Fala gatitos e gatitos, tudo bem com vocês? Olha, tem aqui uma informação muito importante pra você que queira ganhar dinheiro com a Wise Pra você que já está ganhando dinheiro com a Wise, isso mesmo A Wise duplicou aí a bonificação Ah, você não entendeu ainda? Olha, você que não ganha dinheiro com a Wise, você pode também ganhar dinheiro com a Wise E olha só que legal, né? Eu poderia muito bem nem estar passando pra você essa dica aqui Porque, ah, eu vou ganhar dinheiro sozinho Mas não, não concordo com isso Acho que todos nós devemos ganhar dinheiro Eu vou ajudar você, vocês me ajudam E assim fica tudo muito maravilhoso, né? Um ajudando o outro, tá? E por isso que eu vou trazer pra você sim informações para que você possa ganhar dinheiro com a Wise Inclusive tem até um outro vídeo aqui no canal Onde eu já falei sobre isso com vocês, né? Então olha só, recebi aqui uma mensagem da Wise Onde ela coloca assim, olha Seu bônus está maior Antes, gente, era R$80, tá? Agora R$160, então duplicou É hora de você fazer o que precisa ser feito Para que você possa ganhar dinheiro com a Wise também, tá? Claro que eu já ganhei um dinheiro com a Wise um tempão Inclusive pra você que não tem ainda a conta na Wise Vou deixar pra você aqui na descrição desse vídeo Que o link pra você abrir a sua conta agora Abra agora Você pode comprar dólar Você pode comprar euro Você pode comprar libra Você pode comprar dinheiro E assim, mais de 50 moedas através da Wise Tá bom, gente? Então, link pra você na descrição Corre lá agora mesmo Aliás, agora não, né? Espero acabar o vídeo primeiro Pega essa dica aqui Aí você vai lá e abre a sua conta agora E começa a ganhar dinheiro agora com a Wise Fechou? Combinado? Então bora lá pro vídeo Olha só Seu bônus está maior Olha, conhece alguém que iria adorar o serviço da Wise? Eu conheço Você que está assistindo agora Que não tem ainda E que vai viajar, por exemplo E queira uma conta multi moedas Tá bom? Então aqui, olha só Pelos próximos 60 dias Você receberá 160 BRL Que são reais, tá bom? Para cada 3 convidados Que transferirem mais de 800 BRL Ou seja, mais de 800 reais De uma só vez Fechou? Convide agora Então você vai convidar essas pessoas Como que você faz isso? Tem um link lá na Wise Que você vai colocar lá E envia para as pessoas As pessoas vão entrar nesse link E aí elas vão fazer com que você ganhe dinheiro Só que aí o legal É que elas também vão ganhar Por exemplo Vão poder fazer transações Sem pagar tributos por isso Isso é muito bacana, né? Deixa eu mostrar o passo a passo Para você que, olha só Quer ver como funciona? Olha, você fala sobre a Wise Para os seus amigos É o que eu estou fazendo aqui agora Com vocês Falando da Wise Para vocês, tá bom? Não esqueça de compartilhar O seu link de convites Que é esse link Que eu estou falando para você Lá na Wise Você vai ver que está lá em cima Assim, ó, né? Era 80 Agora são 160 reais, gente É uma boa grana Para você ganhar aí, tá? Eu ganhei assim muita grana E ganho até hoje em dia Com a Wise, tá bom? Mas vamos lá, olha só Um amigo se cadastra, né? Cada convidado ganha Uma transferência De até 3 mil BRL Sem cobranças de tarifa É aquilo que eu falei para você Olha só É conversões com apenas 1.1% de IOF Pagamentos por Pix E um cartão global Para ser do mundo É isso mesmo, gente É um negócio bacana Maravilhoso com a Wise, tá bom? Mais uma vez Se você não tem ainda A conta da Wise Link na descrição Abra agora a sua conta aí Você vai me fazer Ganhar dinheiro Vai me ajudar Vai ajudar o canal E também você vai ganhar dinheiro Além de você poder também Fazer aí As suas viagens internacionais Ou enviar dinheiro Para qualquer lugar aí Utilizando a sua conta da Wise Que é maravilhoso Tem vários outros vídeos Que eu falo da Wise Aqui nesse canal, tá? Se você ainda tem dúvida Como você pode fazer Para pedir o cartão de crédito Aliás, de débito Que é crédito Que é minha débito Bom, isso aí tem vídeo Que eu falo sobre isso Inclusive aqui, tá bom? Tem vários outros Inclusive até de você Enviando dinheiro Para a conta da Wise E etc Só você procurar aqui Marcos PR Wise Que vai aparecer para você, tá? Bom, três amigos Enviam transferências Suas transferências E você recebe 160 reais Legal, né? Cada três amigos 160 reais Então eu tenho vários amigos aqui Que já enviaram E fizeram ganhar dinheiro E eu ganho dinheiro Uma boa grana E o legal é que ele fala aqui Em reais, né gente? Só que eu faço a conversão Porque eu utilizo a conversão Para cair direto na conta da Wise Por exemplo, em dólar Aproveitando que o dólar Está em baixo aí, né? Então, ó Mais dinheirinho caindo na conta Em dólar E aí depois que o dólar subir Aí você pega tudo isso E manda para a sua conta de real Ah, você não sabe fazer isso? Pelo amor de Deus Então, ó Link na descrição Abra agora mesmo Sua conta da Wise Assista os meus outros vídeos aqui Aí você também Vai começar a ganhar dinheiro Com a Wise Uma boa, né? É grana para você Ó, sem fazer muitos esforços Tá bom? Fechou? Convidado? Um beijo para vocês Gatitos e gatitos Então vamos lá, ó Duplicado aí Para você poder ganhar dinheiro Com a Wise Um beijo para você Ó, não deixe de dar o seu like aí Tá? Se inscreve no canal Tá bem? São dicas gratuitas para você Tá? E para todo mundo ganhar dinheiro Fechou? Ó, like Inscreva no canal E aperte o sininho Valeu, gente Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Obrigado.